Oh, vamos simbora e venha assim, venha assim ó Deixa eu ver se eu não gostei, ó Tudo de domingo, doido pra te importar Eu pego o capo, o sábio, o gulho pra te demorar De uma barrigada, de uma pagode Eu faço de tudo, daquela me morte Faço um barulho que lenta um modão Eu faço de tudo pra ganhar seu coração Não me importa se é lagonda de pagode Não me importa se é lagonda de pagode Não me importa se é lagonda de pagode Oh, 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 oh